E aí galera, se vocês quiserem acompanhar os bastidores da viagem de hoje, fica ligado aqui nos stories que eu vou estar postando, tá? Nós estamos aqui no aeroporto ainda. Vem esse mês. Esse mês, o próprio provável não tem, vai passar a frente. Vamos embarcar. Pegamos em Belém. Bora, gente. Pegando o Parajana. Pegando o Parajana. Aqui no Pará, hein? Parajana no Barão. Tá lotado, hein? Bora, galera. Obrigado. O Parajana é diferenciado, hein? Olha aí, ó, gente. Olha o cupizinho logo. Bora, mulher. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aeah! 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 Vamos lá. Boa galera, chama aqui ó, 22. Bora, hora do lanche, ligado. Vamos já pegar o mar. Vamos ver o que, flex? Bora galera, vamos pegar umas 10 horas para continuar aqui no Rio Amazonas até chegar Quando chegar em Melgaço, eu vou postar mais stories aqui, beleza? Tamo junto, é nóis, let's go e vamos pra cima! Let's go! Bom dia, galera! Vamos lá no compresso. Olha, eu vim no time, já guardamos o centro. Olha os pãozinhos. Vamos lá! Aqui é o dia da manhã. Olha quem é comigo. Oi, Uel! Uel Souza! A gente tava perguntando aqui, eu e Samuel, quanto seria pra construir um navio como esse que ele está viajando. Eu chutei um milhão, ele disse 300 mil. E ele foi perguntar ao capitão, e aí? Quantos milhões é o barco? O homem tá comendo. A bação foi longe, viu? Quanto? Tu disse quanto? Um milhão. Eu disse 300 mil, foi... Só o motor é um milhão, só o motor. E eu chutei um milhão só na mão de obra. Cinco milhões, se quiser um bicho desse novo, velho. Cinco milhões. E aí, gente? Chamei o Sumel pra gente dar uma apresentada ali na cabine do capitão. Vamos lá. Acompanha aí. E aí, galera? E aí, esse aqui é o Jefferson. É, galera? Hehehe. Tô mandando filmar aqui um pouquinho. Aí, ó. Chegamos aqui, né, cabine? Vai, galera. Olha o capitão. E aí, capitão? Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Chô. Aqui é a cabine do Ferro aí, ó. Tá o show? Como é que tá aí o clima, capitão? Tá bom. O que é dado? Tudo. Coenho do Ferro. Amém. Glória a Deus. Nós estamos indo contra a maré ou com a maré? Contra. Desde Belém. Eu não disse pra você que é contra? Contra, Moel? Contra eu falo, é pra ele. Mas o homem aqui é fera, viu? Nem sentido, né? Não é. É isso aí. Valeu, viu, capitão? Obrigadão, hein? Ok. É isso aí. Conseguimos filmar aqui a cabine do capitão. Tamo junto. O que você achou, Moel? Olha isso. Que... Navegando contra a maré. Percebe um pouquinho a velocidade, mas chega, né? É. Ó. Vai. Contra a maré. É isso aí. Olha aí a galerinha aí, ó. Olha que invenção ainda, galera. Invenção nada. Eles estão atrapalhando, né? É não? É. É. E aí E aí E aí Música É um corredor, tio. É um corredor. É aquela pesquisa que tá com você aqui. É uma pesquisa que tá com você. 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 Eu vou contar que é três. Agora o pós-show é aqui na recepção, segurando o wi-fi, olha o dinheiro, rapaz. Estamos no porto, galera, vamos pegar o barco agora. Vamos, galera, já estamos no barco, vamos agora para onde que a gente vai? A Brevis, Brevis e Belém. Galera, o Pondra, 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 o Pondra. Gente, ainda vamos navegar, quer dizer, vamos pegar outro barco para navegar mais 5 horas. Pegar a estrada do mar. Olha o palhaço. Gente, você foi para onde? Mas, deixa eu sair e me chamar de volta. Vamos pegar o medão, hein? É, vamos embora. Aí, gente, já migramos aqui para outro barco. Esse aqui é o meu papel no barco. A gente está mais confortável, já está acostumado. O Leão já está pegando ali o instrumento para outro barco, que está do outro lado do ar. O Leão está valendo para lá passar. A bala está aí, senhora. Meu Deus. Primeiro da bala. Eu acho que a gente está dentro de um avião, né? Isso aqui é Brasília, eu acho que é o 126, 126, aqui é a Praia do Léo. Olha galera, chegamos em Belém, chegamos em Belém. Vamos desembarcar agora, tudo para o Léo, um curto, um curto só para a mesa, vamos para casa, mulher. E aí, meu, descansou bem? Não muito, não muito. É, não estava muito bom não, mas deu para tirar. Deu para dar um cochilo, né? Sim, vamos lá. Obrigado aí. E aí, meu amigo, você acha que vida de música é fácil, né? Olha aí. Cheira da van, coloca na van, bota no bar, cheiro do bar, bota no avião, onde embarcar. Vamos lá, viu? Segura. Let's go. É que faz de chuva. Deus é bom, sabe tudo. Graças. Bora gente. E aí. Me tchau. Texas. Juntos umihão demercado. Um. Se inscreva no canal.